Olá, malta! Vocês estavam com saudades nossas? Nós, e nós também. Nós também, nós também. Ora bem, deixa-me explicar aqui. Nós vamos começar hoje por explicar o que é isto e vamos arrancar com o primeiro. Como já muita gente lê o título disto, isto é um bom negócio, não é? Exatamente. Também já partilhámos nas redes sociais o que é que ia consistir, não é? Para os mais atentos isto já não é novidade. Estava aqui com problemas técnicos, já que a moça já não me dúvida isto há muito tempo. E, então, em que é que consiste o bom negócio? Isto foi uma brincadeira, um desafio que lancei aqui ao Rafael, de ver quem é que consegue os melhores negócios. Até porque nós, neste momento, nós andamos aqui à procura de um bom negócio, não é? Para uma bicicleta de estrada. E, então, nós decidimos. E, se nós temos tanta gente a perguntar sobre bons negócios, sobre bicicletas, e se nós criássemos algo onde nós déssemos a nossa opinião sobre como é que se faz um bom negócio, não é? Mas como é que nós podemos fazer isto? Então, nós, quinzenalmente, vamos à procura de um bom negócio. E há regras para isto, porque isto não é a balda, não é como se quer, não é? Então, nós, este, por exemplo, esta semana, Rafael, qual é o objetivo? Ou seja, basicamente as regras para serem transversais a todos os episódios, nós vamos definir um tipo de bicicleta, não é? Vamos definir um budget, e vamos definir, era mais o quê? São três coisas. Eram três coisas. Por exemplo, podemos dizer, para este episódio, as regras foram muito claras. Uma bicicleta, Artail. Mas para o primeiro orçamento, mil euros. Mil euros, bicicleta, Artail, quadro em carbono. Exatamente, era isto. Foi engraçado, foi difícil, não é? E há aqui também outras regras, que é, porque quando vocês estão à procura nas redes sociais, porque nós vamos usar anúncios que estão, efetivamente, nas redes sociais. Nós fomos à pesquisa, às redes sociais, e há aqui regras simples, que é, vamos imaginar, nós esta semana pusemos mil euros de orçamento. Eu encontrei algumas bicicletas muito porreiras, por mil e cinquenta, mil e cem. Essas estão fora do campeonato. Exatamente, não há aquelas coisas de negociável, vai para os mil. Não, é até mil euros. Mil euros. Isto para este episódio. Depois, e futuramente, nós vamos fazer, só para explicar, nós vamos fazer com suspensão total, vamos fazer com bicicleta de estrada, eventualmente vamos fazer com bicicletas elétricas, também que irá implicar, assim, uma pesquisa mais aprofundada. E depois, vários tipos de orçamentos. Aliás, até podemos voltar a fazer com Artel, mas poderemos pôr, por exemplo, dois mil euros. E já subimos de equipamento, não é? Certamente, já subimos de equipamento. Também vai muito de encontro àquilo que for a nossa vontade, e também a vontade demonstrada por vocês, aquelas sugestões que vocês possam deixar nos comentários. Deixem aí de... Dentro destas regras, deixem aí algumas categorias que vocês gostavam de ver aqui, e eventualmente poderemos, então, passar por aí. Porquê o Martelo para mil euros? Porque eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que está a iniciar no BTT, cabe a muitos, não é? Exatamente. Se entramos aqui em especificidade... Ou seja, já é alguém que já gosta de pedalar, já pedala com alguma frequência, está à procura de fazer o upgrade da bicicleta inicial que teve, não é? A típica bicicleta de alumínio que todos nós passámos, e procura o primeiro quadro em carbono, e nós vamos procurar aqueles que nós achávamos os melhores negócios. Cada um de nós escolheu três bicicletas, uma ou outra até poderá ser a mesma, porque nós não conversámos sobre isto, vamos mostrar isto um ou outro pela primeira vez, portanto... E daqui sai a música da vencedora. Exatamente, e depois vamos discutir um bocadinho porquê que cada anúncio é melhor, ou seja, eu analiso os dele, ele analisa os meus, e vamos tentar encontrar aqui o melhor negócio, e deixamos tudo na descrição. Os links dos anúncios que nós vamos discutir aqui ficam na descrição do vídeo, sempre. Exatamente. Nós aqui não vamos dizer nomes, de anúncios, porque... Mas são negócios reais. São negócios reais, obviamente, que estão nas diversas aplicações e sites que já são conhecidos, nós não vamos dizer nomes, não vamos dizer grande informação relativamente à pessoa, como vocês devem calcular, mas vamos então falar daqueles anúncios que nós consideramos, olha que bom negócio. Rafael, vamos então arrancar para aquilo que é o nosso primeiro bom negócio. Vamos então, quem é que começa? Começamos com a nossa intro. Ah, é verdade, é verdade. Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciências sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda, muita, muita cultura inútil. Mas se nós estamos aqui a falar, é porque tu estás desse lado a ouvir, e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também é Erci Lopes. Transitários especializados em mercadorias muito, muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Erci Lopes. A Megabit são especialistas em existência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoiso, tu podes confiar na Megabit, porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genoite Live tem, sobretudo, a nossa confiança, porque tem os produtos que nós, no Projeto Pedal, usamos há muitos anos, e que confiamos totalmente. A DC Sports, é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online, para te resolver aqueles que são os problemas mais simples, e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar, ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Rafael, sabes que eu tinha saudades de ouvir esta intro. É verdade. Ela cabe em tudo, e vai nos acompanhar aqui, ao longo de vários podcasts. É o nosso podcast. O CLC foi no caminho dele. Exatamente. Mas nós, na verdade, temos aqui uma ideia de voltar com o CLC. Sim, sim. Não com tanta frequência, mas quinzenalmente, porque há coisas que às vezes apetece conversar. Não é por este episódio, mas haveremos de cá voltar. Rafael, quem quer começar? Pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura. É quem ganhar. Exatamente. Pedra, papel, tesoura. Só é o primeiro. És tu, Rafael. E começa com a pior. Supostamente com a pior. Com a pior. Ok, pronto. Poderá, eventualmente... Pronto, eu vou mostrar aqui uma. Não quer dizer que eu acho a pior, porque eu escolhi três, porque as acho boas. Mas eu vou começar aqui com uma bicicleta que escolhia, porque acho que é de facto um bom negócio, sim. Porque acho que é uma bicicleta lindíssima. Eu vou pedir que tu leias o anúncio, que tu digas o preço que estão a pedir por ela, que leias o anúncio, o título, e depois que leias a descrição da bicicleta. Ok. Porque achei que era uma bicicleta lindíssima. Que, honestamente, nunca vi. É uma marca que eu raramente vejo. Lembro-me aqui de ter visto uma há muitos anos atrás. Mas então, a bicicleta que eu te vou mostrar, e podes já começar a pôr aí, é então uma Olympia. Olympia Iron, roda 29. 900 euros negociáveis. E a descrição é uma bicicleta de 2017. Quadroboost, já. Ou seja, dá para fazer upgrades para transmissões mais recentes. Também o M, carbono. Suspensão, uma RockShock Reba. Acho que é uma ótima suspensão também para iniciar. Transmissão, 12 velocidades. Desviador XT, IK7 Sunrace, corrente Shimano, e Prato Specialist TA. Não faço ideia que é isto. A transmissão, se calhar, precisava de sofrer aqui uma alteração. O pedaleiro é FSA. Umas rodas, umas ZTR Crest, que eu já tive umas. E são umas rodas super, super leves em alumínio. Onde é que eu ia? Ok, travão em Shimano. Guiador em carbono. Portanto, avanço ultra. Espigão, Ritchie Comp. Slim, Cell Italia. E pneus Maxis. Acho que está barata. Por 900 euros negociáveis. Acho que é uma bicicleta com uma geometria incrível. Guiador em carbono. Ok, a transmissão poderá eventualmente sofrer aqui uma alteração. Umas rodas de alumínio, que eu já utilizei umas. E são umas rodas de alumínio excepcionais, super leves. E acho que, por 900 euros negociáveis, está aqui um grande negócio. Acho, sim, 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 sim. Completamente. Estou totalmente de acordo. Acho que está... E já para não falar... Essa é a tua pior bicicleta? Não, eu... É só porque eu peguei esta porque é uma marca... Por causa da marca, achas que não será? Pouco conhecida. Se calhar pela marca. Porque a Olímpia pode haver muitas pessoas que não conheçam esta marca. E pode ser um fator até de não escolha desta bicicleta por desconhecimento da marca. Ok, ok. Acredito que também, por ser uma Olímpia, também tenha influência nestes 900 euros que aparecem aqui. Porque, honestamente, eu acho que, olhando para ela, eu acho que é uma bicicleta com uma geometria diferente do habitual. Esta curvatura que apresenta no quadro. Mas, ainda assim, acho que é uma bicicleta muito bonita. Roda 29, o quadro é boost, ou seja, dá para fazer perfeitamente... Já dá para fazer um upgrade a partir daí. Um upgrade a... Ou seja, isto é uma bicicleta perfeita para quem quer iniciar. Sim, sim. Com uma transmissão 11 velocidades, uma transmissão Shimano, é fenomenal. Mas, depois, mesmo quem queira ficar com esta bicicleta durante mais algum tempo, tem uma geometria perfeitamente atual. Apesar de ser de 2017, é uma geometria perfeitamente atual. E é boost, dá para fazer o que quiser. E consegue fazer upgrade para uma transmissão melhorzita, de 12 velocidades. Não estou a dizer eletrónicos nem nada, mas pode fazer perfeitamente um upgrade para 12 velocidades. A suspensão Reba chega perfeitamente, chega e sobra. E as rodas também, acho que dentro da gama alumínio, também são umas rodas... Olha, essa bicicleta escapou-se nas pesquisas. Posso dizer então aqui a minha? Força. Ora bem, então eu vou ler aqui o título. Eu tenho aqui uma BMC Team Elite TE 02 Carbono 29 por 995€. Não diz se é negociável, não é? Mas na descrição diz. Então, quadro todo em carbono, roda 29, também M, preço negociável também. Suspensão Fox com 3 modos e bloqueio no guiador. Rodas DT Suisse, mas não diz qual é o modelo. Mas são umas DT Suisse. Deve ser as 1.900. Transmissão XT, travões SLX com discos e calços novos, Ice-Tec. Punhos EZ Grip, só pelos punhos eu já comprava a bicicleta. Sling Fisic, bicicleta bastante leve e ágil, poucas vezes andou desde a última revisão, incluindo revisão na suspensão pronta, a regular. Isso é sempre uma questão a ver, porque eu quando leio isto parece-me sempre... E qual é a transmissão que ela traz? Parece-me sempre... Transmissão Ximano XT. E porquê que eu ponho esta bicicleta em terceiro lugar naquelas que eu escolhi? Porque eu creio que esta bicicleta, posso estar enganado, mas eu creio que esta bicicleta ainda não é Boost. No entanto, não deixa de ser uma BMC. Não deixa de ser uma BMC e eu acho que ela está muito bem equipada. Ou seja, eu acho que para quem quer começar, estás a perceber? Para quem quer começar, estaria aqui uma bicicleta muito, muito sólida a acreditar que a transmissão efetivamente está boa por 995€. Ainda podia tirar aqui qualquer coisa, se o preço é negociável. Acho que estaria aqui, francamente, um excelente negócio. E já vem com os punhos EZ Grip. Sim, sim, sim. Isso é importante. Muito, muito, muito. Passamos para a minha segunda? Sim. Isto depois nós vamos fazer assim seguidinho e depois vamos fazer uma pequena discussão para fazer aqui pelo menos um top 3 bicicletas, não é? Ou ver a melhor, eu acho que viemos só a melhor. Viemos só a melhor. Qual é que nós comprávamos? Ok, eu vou passar então à minha segunda. Trago então aqui uma Trek Procaliber 9.5 Carbono, roda 29, tamanho ML. Ora bem, a descrição diz o seguinte, e tu vais gostar também desta, porque diz para venda Trek Procaliber 9.5, roda 29, quadro em carbono também ML, tem pouca utilização e está muito cuidada. Foi completamente revista e afinada, com revisão da suspensão. Ponto muito importante. Levou upgrade para disco de 180mm à frente e punhos EZ Grip. Portanto, já vale o preço? Já, já. Aqui, um dos pontos que me fez colocar aqui esta bicicleta, que foi, segue com fatura para garantia do quadro, que para quem não sabe, a Trek apresenta a garantia vitalícia do quadro, eu acho que é um ponto aqui muito, muito importante e pronto, e tem isto, depois tem preferência de negócio em mão e isso tudo, por 900€. É uma bicicleta, pronto, ele não pôs aqui grande especificação do que equipa a bicicleta, ele tem aqui muito poucas fotos, eu consigo ver que é equipada aqui com uma, já com 12 velocidades, não consigo perceber se isto, eu acho que isto é Shimano ou é SX? Consegues perceber se isto é Shimano ou é SX ou NX? Não, estou a um desviador Shimano, tu vês aqui pela haste comprida, estou a um desviador Shimano. Mas é Shimano já com 12 velocidades? Pessoal, pessoal que tem as bicicletas à venda, uma sugestão minha, caprichem nas fotografias. É isso, porque... Poucas fotografias, mas detalhadas, é importante. Porque principalmente já estando a falar assim de bicicletas de, digamos, de entrada para quem está a iniciar, já é alguém que se calhar já procura algo um bocadinho mais específico e portanto não fazia um mal em pôr assim fotografias um bocadinho mais detalhadas, até porque eu não consigo perceber que suspensão, sei que é uma Rock Shock, mas não consigo perceber que Rock Shock é que está a equipar esta bicicleta. Mas é uma bicicleta já com 12 velocidades. Quanto é que custa? Quanto é que é? 900 euros e tem a vantagem da Trek ter garantia vitalícia no quadro, que nós nunca sabemos o que é que pode acontecer, às vezes uma queda ou qualquer coisa parva, não é? Que temos um acidente com o quadro e a Trek oferece então a garantia vitalícia do quadro e eu acho que por 900 euros termos uma bicicleta já 29, 12 velocidades e garantia vitalícia no quadro, acho que é de valor. Ora bem, a minha segunda bicicleta, aqui na extensão, aquela que eu escolhi como a melhor e depois eu vou argumentar porquê, não é? Mas tem aqui uma bicicleta muito conhecida para ti. Tem aqui uma bicicleta de carbono, título, bicicleta de carbono Cooler Poison CR 29. É o tipo para meter essa bicicleta. Aí tiveste, a sério? Tive, tive. E por 799 euros. Sim, 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 eu tive para meter essa bicicleta. Acho que o preço é escandaloso. É, mas espera aí, deixa-me, bicicleta de BTT Cooler Poison CR 290, quer dizer que é uma 29, personalizada, também um S, totalmente, isto tem de ser para a gente pequenina, também tens aí uma ML, que é para o pessoal maior, não é? Sim, 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 ou seja, e este preço que tu também disseste agora também está em conformidade também porque essa bicicleta não calça para toda a gente. Exatamente, e as pessoas têm isso em conta, mas pronto. Totalmente em carbono, roda 29, transmissão GX de 12 velocidades, travões Shimano XT, pedais Shimano XT, suspensão Rocks Oxide, bloqueio, espigão SLK em carbono pedaleiro, Shimano XT, muito bem estimada, pronta a rolar. Eu nesta bicicleta, se esta bicicleta fosse minha, eu tentei ver aqui uma coisa, mas não consegui perceber. Ah, já afinal está aqui, é que o bloqueio é diferente do teu, que tu tiveste. Sim, porque dava muitos problemas aquele bloqueio. Exatamente, e pelas fotografias, eu acho que esta bicicleta está a bom preço, ok, mas... Excelente preço, mas agora é aquela coisa... Mas eu acho que esta transmissão está madura, porque eu pus uma vez fotografias aqui, isto é muito importante vocês terem atenção nesses detalhes, eu acho que esta transmissão está madura, sou-te muito franco. Mas também por 700€? É isso, por 799, por 800€, deixa de margem, deixa de margem, é que repara, deixa-te aqui 200€ para tu pôres uma transmissão completamente nova. Exatamente, está em conformidade. Depois, é uma bicicleta que tem uma excelente suspensão, tem uma excelente suspensão, a CID é uma grande suspensão, era exatamente a suspensão que eu tinha. Aliás, esta bicicleta, tirando as cores, está exatamente quase igual à que eu tinha. Porque era uma série. Tirando a transmissão que eu tinha, 11 velocidades também. Mas tirando isso, está praticamente igual à minha bicicleta, a cooler antiga, rígida, e a suspensão muito boa. Agora, lá está, pronto, a transmissão pode estar um bocado mais cruçada, mas também deixa margem para fazer ali uns pequenos arranjos e miminhos à transmissão. Queres falar sobre a tua última bicicleta? Vou à minha última bicicleta e, tal como tu, também trago uma cooler. Mas trago uma cooler mais recente, por 850€. Bicicleta cooler reverse performance in carbon. Espigão em carbono, sling novo, transmissão NX de 12 velocidades, suspensão RockShock, película em toda a bicicleta, pedaços de encaixe, pneus novos, trabões SLX e rodas com tubeless. Eu acho que esta cooler é uma bicicleta com uma geometria lindíssima. Eu acho que esta bicicleta é anterior à tua. Mas eu acho que esta é uma bicicleta com... Eu acho que não, porque já tem aqui este pormenor aqui no espigão. É anterior à tua. É anterior? Esta bicicleta é anterior à Poison. Eu acho que elas existiram em simultâneo. Ok, mas acho que é uma bicicleta com uma geometria muito bonita, uma vez mais, aqui neste anúncio, com um bocadinho pela falta de fotos, mas é uma bicicleta já com 12 velocidades. A suspensão RockShock, não consigo perceber que a suspensão é, mas é RockShock, portanto é o que é. E tu pões esta como a principal? Não, não. Eu aqui não pus por ordem. Não puseste por ordem? Eu disse por ordem. No próximo vídeo eu ponho isto por ordem. Começamos pela pior e vamos para a melhor. Mas eu ponho esta em terceiro lugar. Ok, está bem. Então eu deixei para primeiro aquela que eu compraria. E vou argumentar porquê. E tu também tiveste uma igual. Então seria uma Trek Procalibur 9.5. Ok. Que estão a pedir 1000€ por ela. E eu faço aqui a descrição. Trek Procalibur 9.5, quadro em carbono, tamanho M, suspensão RockShock Judy, transmissão Shimano Deore 12 velocidades, travões Shimano MT200, pneus Maxi Zaycan tubeless. E tu perguntas-me, Pedro, ou pai, papá, diz, papá, porquê que comprarias essa? Por 1000€. Por 1000€, por 1000€. O que é que eu valorizei? Porque isto também tem a ver com o que é que as pessoas valorizam. Ora bem, eu pensava já aqui numa perspectiva de, ok, eu estou-me a iniciar, certo? Vamos pensar. Eu estou-me a iniciar. Isto eu recomendaria a qualquer pessoa. Eu vou comprar um quadro atual. E este quadro é muito bom. Eu já cheguei a andar com um quadro deste durante algum tempo. E eu gostei imenso deste Artail. Imenso. E já é boost. Eu acho que essa bicicleta e esta que eu te mostrei são exatamente iguais. Eu, por acaso, quando tu me falaste dessa, eu fiquei a pensar-se, porque eu acho que também vi essa. Eu acho que essas duas bicicletas são exatamente iguais. Mas espera aí, mas esta é uma loja que a está a vender, está bem? Eu não falo. E pronto, é uma loja que está a vender. Dá aqui um bocadinho mais de conforto. Sim, sim. Diria eu. E eu estou a valorizar aqui, sobretudo, o quadro. É um track, garantia vitalícia. Foi o facto também de dizer assim, pá, eu dava 1000€ porque estou a ir buscar uma loja. Há aqui o fator de confiança de estar aí buscar a bicicleta ou uma loja. E depois, porque... Tu tens aqui, por exemplo, Marrocos, só que jude. Ok? Mas tendo em conta que eu me estou a iniciar, estou a tentar comprar o melhor com o menos possível, mas estou a comprar uma coisa mais segura, que eu me sinto mais seguro. E depois, tendo um quadro destes, eu posso sempre evoluir aqui a transmissão. Desculpa, a transmissão. A suspensão. Posso sempre gastar aqui um bocadinho mais, vendo esta suspensão por um bocadinho, compro outra suspensão um bocadinho melhorar, não tenho que ir logo para uma topo de gama, mas posso, com um pouco mais, compro-se aqui uma SIDI, já meti-a aqui. Os travões, uns MT200, também faz aqui um upgrade fácil para um XT, com pouco dinheiro para todos os efeitos, ou seja, aos bocadinhos vais amelhando e acabas... Uma transmissão de Deor de 12 velocidades já é uma transmissão super fiável. Eu aqui não me chateava. Eu gastava uma Deor de 12 velocidades para quem está a começar, chega, sobra, não vai deixar ficar mal, tem uns andamentos todos lá, é um quadro boost e basicamente era por aqui que eu gastava mil euros e à partida não me chateava durante muito tempo porque acho que estava aqui a fazer um bom negócio. Era esta que eu escolhi. E isso foi a tua melhor bicicleta? Esta foi... Daquelas que eu vi, daquelas que eu pesquisei, esta era aquela que eu compraria. Ok, então, eu para jogar com a tua, eu vou então nomear a minha Olímpia. Sim, sim. Porque eu acho... Eu olho para esta bicicleta... Então isto vai estar entre a minha, a tua Olímpia? Sim, eu olho para esta bicicleta e penso, é uma bicicleta... Quanto é que estão a pedir por esta Olímpia? Lindíssima. Esta Olímpia estão a pedir 900 euros negociáveis. Ok? Eu acho que é uma bicicleta... Ok, é válido. Precisa aqui futuramente... O que é que tu trocavas aí para percebermos? 900 euros? Está 100 euros mais barato que esta. Ora bem, tu disse... Essa é a track. Essa é a track. Ora bem, tu disseste que essa aí vem com uma Judy. Vem. Esta aqui vem com uma Reba. Mas isto é um 4-track garantia vitalícia. À partida é que conseguimos que... Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Sem dúvida. Isto tem um iso speed no espigão, em termos de conforto. Está bem. Está bem. Nem sequer te vou dar essa. Nem sequer te vou dar essa. Isso nem sequer é válido. Esta apresentou uma Reba, uma suspensão muito boa, uma suspensão incrível. Sim, sim. É melhor que a Judy. Muito melhor que a Judy. Muito melhor que a Judy. Uma suspensão 1x11 com desviador XT. Acho que... Para quem está a começar também é uma... Mas isso é boost. Isto não é boost. Esta é. É boost essa? É boost, é sim. Ok, mas aqui eu já tenho uma transmissão de 12 velocidades. Está bem. Mas tens uma transmissão de EOR. Mas é de 12 já. E é de EOR. Está bem, está bem. Não ficas mal. Mas da mesma maneira que dá para gastar uma transmissão de EOR de 12 velocidades, uma pessoa que esteja a começar uma transmissão de 11 velocidades XT. Sim, também não é por aí que... Com o K7 Sunrace. Pronto. Também dá para gastar e dá para N tempo. E futuramente dá para pensar em fazer o upgrade para 12 velocidades. Ok. Porque o quadro permite. Ok. O quadro permite isso. As rodas são muito melhores. Sem sombra de dúvidas. As rodas são muito melhores do que essa. Pedaleira FSA. Também marca super, super fiável. Guiador em carbono. Pronto, Rafael. Pronto. Guiador em carbono. Tiraste-me os argumentos. E assim, coisas que eu tenho... Travões Shimano. Não sei que travões são, porque ele não especifica. Mas travões Shimano. Se houvesse aqui umas imagens dos travões, eu até conseguia ver que tipo de travões estamos a falar. É uns entrada de gama, mas é equivalente aos SLX e XT. Pronto. Estes aqui são mais antigos. Estes aqui são... Não, estamos a falar... Não, estes são melhores. Estes são melhores. Estes travões são melhores do que aqui. Não, acho que pronto. Tenho que dar o braço a torcer e conseguiste a Olimpia. Por 900 euros negociáveis. Para quem está a começar. Este negociável, não sei quanto é. Mas ainda assim, que saia pelos 900 euros, acho que é uma bicicleta que vale o que está aqui. É uma bicicleta... Eu acho este quadro lindíssimo. Eu escolhi esta bicicleta. Aliás, eu mal vi esta bicicleta. Abri logo, porque a primeira imagem do anúncio. Eu acho que é uma bicicleta lindíssima. Um quadro super, super bonito. E depois de ver as especificações da bicicleta, não podia deixá-la de fora. E claramente, de todas que eu encontrei, foi a melhor bicicleta que eu... O melhor negócio que eu encontrei. Umas boas rodas, uma boa suspensão, uma transmissão que chega e sobra para quem está a começar e eventualmente depois não precisa estar a comprar uma bicicleta nova para usufruir de duas velocidades, não. O quadro é boost. Permite-me ter aqui duas velocidades facilmente. E hoje em dia, nós conseguimos... A Serramo tem gamas de duas velocidades totalmente acessíveis. E não precisamos estar aí para muitas maluqueiras. Dá perfeitamente para fazer o upgrade para as duas velocidades. As rodas são rodas que vão durar uma vida toda. E a suspensão também. Quanto tempo nós andámos com RockShock Reba sem a suspensão ter problemas? Eu na verdade andei mais tempo com uma Reba do que tu, porque tu andavas com Sido. Exatamente. E aqui o papá andava com a Reba e tu com Sido. A tua Fox andou muito, muito, muito... A vida toda dela? A vida toda dela com Reba e teve algum problema assim de relevo? Não, quando faz as manutenções a tempo. Mas isso é como tudo da bicicleta, não é? Portanto, eu acho que está aqui encontrado o melhor negócio. Rafael, bom negócio. É importante ressalvar só aqui uma coisa que à data... Estes são os negócios que nós encontramos à data 2 que estamos a gravar este vídeo. Portanto, se vocês encontrarem algo posterior... Ou seja, nem é na data que nós estamos a gravar este vídeo. Foi na data que nós encontramos os anúncios. Isto era o melhor que encontramos na nossa humilde opinião. Obviamente. Sim, nós estávamos aqui... Repara, eu nem vi os anúncios que tinhas visto. Obviamente. Atenção que isto são... Nós estamos aqui a encontrar bicicletas que nós compraríamos. Para nós. Portanto, isto terá sempre aqui um lado mais pessoal da coisa. E antes que venham aí a tratar-nos mal. Mas acho que está encontrado o melhor negócio. Rafael, quando tu não fazes nada, está tanto mal na mesma receita. Sim, sim, sim. Mas isso é só... Só deixei aqui este... Rafael, vou-te já deixar um desafio para a próxima. Vamos fazer assim. Desta vez sou eu para a próxima. Mas quem é? A lançar o desafio. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Eu comprava. Acho que encontraste... Temos negócio. Temos negócio. Encontraste o melhor negócio. Vamos deixar, desde já só relembrar, que vamos deixar os links todos na descrição destes anúncios. Para vocês verem que... Relembramos que não temos qualquer tipo de relação com as pessoas dos anúncios. Por favor, não venham dizer... Não vão meter com as pessoas a dizer Ah, vim do Projeto Pedal, faça aí um desconto. Não temos qualquer tipo de relação com as pessoas dos anúncios. E desde já, se alguma das pessoas que por acaso tiver a ver o vídeo, não é? Deixa-me dizer que tem um bom negócio em mãos. Exatamente. Bom negócio. Nós elegemos esta... É que reparem uma coisa. Reparem uma coisa. Destas seis bicicletas que nós apresentamos aqui, nós vimos dezenas ou centenas de bicicletas. Exatamente. Ou seja, nós elegemos seis... Os melhores seis anúncios. Exatamente. Nós depois elegemos um, o que achamos que reúne as características todas. Eu compraria qualquer uma destas três. Exatamente. E é isso que eu digo. Eu comprei qualquer uma destas três. Mas destas três escolhemos a melhor. Portanto, dos seis anúncios que vocês vão ver quinzenalmente, que nós vamos deixar aqui, os seis são, na nossa opinião, bons negócios. Portanto, se alguma das pessoas dos anúncios estiver a ver este vídeo, tem aí um bom negócio. Um abraço, um bom negócio. Então, muito rapidamente, vou deixar-te aqui o desafio para o próximo bom negócio. Vamos mudar para a roda fina, Rafael, porque é algo... E essa estamos mesmo atentos à coisa. Exatamente. Eu vou duplicar o orçamento. Dois mil euros? Dois mil euros. Dá para coisas engraçadas. E só te vou dizer, tens dois mil euros para comprar uma bicicleta de estrada. Pode ser nova, pode ser usada. São dois mil euros. Ponto final. Ok. Estamos prontos? Estamos prontos, sim, senhora. Gente boa. Não percam o próximo bom negócio, porque nós também não. Não percam o próximo bom negócio, porque nós temos um bom negócio. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal